Ê, Tamara, o que você tá pegando aí? Pode deixar isso daí, isso daí é do seu irmão. Ai mãe, eu só quero tomar uma cápsula. Eu acabei de chegar, entreguei um monte de currículo, queria tomar um café. Você pagou alguma dessas cápsulas? Não mãe, eu não paguei, mas eu só queria tomar uma. Eu não posso, a senhora sabe, eu tô desempregada, por isso que eu não tô ajudando dentro de casa. Fala a verdade, Tamara. Você nunca ajudou com nada. Nem quando você trabalhou, que foi muito pouco, né? Você nunca deu nada em casa. Agora o teu irmão compra as coisas dele e você vai mexer? Mãe, mas eu não ajudava, porque o dinheiro que eu recebia eu investia nos meus estudos, a senhora sabe. É caro fazer os cursinhos à faculdade. E agora que eu tô desempregada, tá pior ainda. Tamara, eu não quero saber. Não coloca a mão aí nas coisas dele. E pior que você já furou a cápsula, né? Pode deixar aí que eu vou fazer isso daí pra ele. Ele já tá chegando aí, ele toma. Quer saber? Ó, faz o café pra ele. É assim, não é? Ele é o seu preferidinho. Olha lá, o cafezinho tá quentinho, entrega pra ele. Eu mereço alguma coisa? Nada, nada. A questão não é questão de merecimento. A questão é, ele banca, ele ajuda. Você não. Isso, isso, mãe. A senhora tá certa. É, tô certa mesmo. Quem trabalha, tem dinheiro, tem direito. Quem não trabalha, não tem direito, não tem dinheiro, não tem direitos. Você acha justo? O seu irmão sai cedo. Ele trabalha o dia inteirinho. E você fica em casa o dia inteirinho, de perna pro ar. Se entrega três currículos, já acha no direito de chegar aqui exigindo, tomar até as cápsulas que ele comprou. Ó, lógico que não tá certo. Isso tá errado. Oi, mãe, tudo bem? Oi, filho. Ó, aproveitei que eu já sabia que você ia chegar. Ah. E já fiz o seu leite. Eita, beleza. Tava na academia agora. Mas tá quente, espera esfriar um pouquinho. Hum, tá gostoso. Ah, do serviço, você já veio pra academia direto? É, fui direto do serviço pra academia, mãe. Mó calor, se não, desanima e não faz nada. Deixa até as coisas dentro do carro. Tá muito quente, né? Tá. Deus me livre. Ai, mas que bom, agora você já chegou, já foi na academia, então já acabou tua responsabilidade do dia. Já, já era. Agora é só descansar. Então, agora é só tomar banho e descansar? Então, eu tava faltando alguma coisa aqui na cozinha? Você não quer ir no mercado comprar comigo depois, não? Ir no mercado? Tá precisando fazer compra? É, mas se você quiser esperar refrescar, pode descansar, depois a gente vai. Não, a gente vai no mercado sim. É bom, vai agora e já fica de boa. Mas e aí? Ô, Tamara, vai ajudar com alguma coisa no mercado hoje ou não? Paulo, você sabe que eu tô desempregada, não sabe? Sabe que eu tô sem dinheiro? Por que que fica falando? Que novidade, né, Tamara? Que novidade. Mas se você estivesse trabalhando, você nunca juntou com nada em casa, né? Fica tudo nas minhas costas. Pois é, e depois ainda fica querendo tomar as cápsulas do menino, tá vendo? Você tá querendo pegar minhas cápsulas? Tá vendo? Ah, Tamara, você coloca a mão nessas cápsulas, você vai ver só. Aí, tá vendo? Tem que evitar a confusão. Que é seu, é seu. Que é dele, é dele. Mãe, vou tomar um banho e a gente vai no mercado, tá bom? Tá jóia. Pode descansar um pouquinho, se você quiser. Mais tarde a gente vai. Que demora, hein? Quase uma hora no chuveiro. É, que sou eu que pago a conta de luz. O que você vai fazer? Vou tomar banho, né? Porque eu tenho que tomar banho também, né? Ou não posso também. Saco meu. Ô mãe, vamos lá no mercado? Já tomei banho? Viu? Só uma coisa, não é que não sei chato não. Ó, já foi quase uma meia hora que a Tamara entrou no chuveiro. Tá lá no chuveiro ainda, meu. Depois a conta de energia veio um absurdo aí. Sou eu que tenho que pagar. Aí é sacanagem. Vai lá e dá um jeito, porque depois eu sou ruim. Eu vou lá. Ah, é sacanagem da Tamara. Sacanagem. Vou lá falar pra ela. Ô menina folgada, viu? Nossa. Ô Tamara. O que foi, mãe? O que você tá fazendo aí até agora? Vai, sai daí logo, menina. Teu irmão que paga força, tomou banho em 10 minutos e você enrola esse tempo todo. Vai, anda logo, abre essa porta e sai do chuveiro. Ah, que anulação. Você não ajuda a pagar nada e fica debaixo desse chuveiro esse tempo todo. O teu irmão que paga, ele fica nem 5 segundos, ele fica debaixo do chuveiro. Vai tomar banho de canequinha. Você terminou de falar? Terminei. O que foi? Eu nem tomei banho, tá? Eu estava usando o banheiro. O Paulo acabou de sair do banho e eu entrei pra tomar, mas eu estava usando o banheiro. Nem liguei o chuveiro. Nesse tempo todo. Então você tá no celular. E se eu estivesse no celular, eu estava sentada usando o banheiro. Eu não estava tomando banho. E se alguém precisasse do banheiro? Você e o Paulo me pressionam tanto e me cobram tanto que nem o banheiro agora eu posso usar. A descarga, porque eu então não posso usar a descarga porque eu não ajudei a pagar a conta de água. É isso, mãe? Qual é o problema? Eu estava usando o banheiro. Eu nem entrei pra tomar banho. O Paulo já foi lá? Então foi lá na sua cabeça? Porque eu tenho certeza que é ele que deve ter ido lá. E falado. Porque a hora que eu entrei, ele já jogou na minha cara. Mas ele tem todo o direito. É ele que paga a energia. Não sou eu. Ele tem direito. Ele pode cobrar o que ele quiser. Caramba, mãe. Em que momento que a senhora se perdeu tanto assim? Que um moleque manda na casa. Ele que comprou essa casa? Você é a mãe. Ele não manda em nada aqui, não, tá? Mas é praticamente ele que banca a casa, Tamara. É, a sua aposentadoria não, né? O seu dinheiro não conta. E a aposentadoria? Malemar? Dá pra bancar eu, meus remédios? Tudo bem, mãe. A senhora tá certa, né? Eu não sei o que eu faço dentro dessa casa. Afinal, se eu não trago dinheiro, eu não posso existir. Não é isso? O que você me falou agora há pouco lá na cozinha. Só sei trabalhar, Tamara. Quem tem dinheiro pode. Quem não tem, não pode. Vai trabalhar. Eu tô procurando emprego. A senhora sabe disso. Você tá procurando um emprego ou quem inventou ele? Por que você nunca acha um emprego? A senhora sempre me cobrou estudar. Eu estudei tanto e agora não tenho valor nenhum. Engraçado isso, né, mãe? Mas tudo bem, pode deixar. Vou tomar um banho de dois minutos. Fique em paz. Vai lá com o seu filhinho. Beleza. Nossa, o mercado tá lotado, hein, mãe? Ah, lotado é o de menos. O triste é os preços, né? Eita, Mara, hein? Continua jogado nesse sofá, hein? Ó, comprei leite, tá? Mas eu comprei. Então não é pra você tomar, não, tá? Se você quiser, você compra o seu. Fique em paz, Paulo. Pode tomar seu leite. Eu não quero nada, não, tá? Pode ficar tranquilo. Ai, gente, para de briga, vocês dois. Tô cansada de briga nessa casa. Vem vocês me ajudar a fazer janta que vocês ganham mais. Ah, mãe, janta. Não, vai, tá tudo lindinho. Acabou de mercado. Faz o seguinte, vamos comprar pizza? O que você acha? Ué, você que sabe. Ah, então beleza. Ô, Tamara, você vai ficar aqui em casa hoje? Em três fica mais fácil. Vai pra quem? Então você vai ajudar, né? Porque aí a gente divide em três e aí fica mais fácil. Claro que eu vou ficar aqui, né, Paulo? Pra onde que eu vou? Quer que eu vou embora? Que eu saio daqui? Não, então é pra você ajudar a gente. Porque a gente divide em três. É bom, porque em três não pesa pra ninguém. Ajudar com o quê, gente? Vocês sabem que eu tô sem dinheiro. Mas quem não sabia que você não tem dinheiro, né, Tamara? Então faz o seguinte, mano. Se você quiser, você faz um melete pra você. Sei lá, faz qualquer coisa. Aí a pizza você não vai comer, não? Não, pode ficar tranquilo, gente. Podem comer a pizza de vocês que eu nem tô com fome, tá? Vou ficar lá no meu quarto sozinho. Oi, amor. Ai, tô aqui, né, nessa casa. Ai, tá cada dia mais difícil. Fui, fui. Entregar currículo. Lógico que fui. Passei a manhã inteira entregando. Ah, umas duas empresas falaram que vai me ligar, que vai entrar em contato, mas você sabe como que é, né? Ai, tô esperando. Ai, eu tô cansada de verdade. Eu não aguento mais a minha vida. Não aguento. Você acha que não tem problema? Eu sei que sua mãe já falou, mas vai que depois piora o meu relacionamento com ela? Tá bom, então. Eu vou arrumar minhas coisas e tô indo, porque realmente aqui tá insustentável. Eu não aguento mais. Eu não consigo nem tomar uma água, porque se eu não paguei, eu não posso comer aqui. Eu tô passando fome. Tá bom, amor. Dez minutinhos, eu tô aí. Tchau. Cansada. Oxi, de onde você tá indo? Tô indo embora, não era isso que você queria? Pode comemorar agora, Paulo. Ah, mas vê se depois devolve minha mala, viu? É isso mesmo que eu tô ouvindo, Tamara? É isso mesmo, mãe. Eu tô indo embora. Tamara, eu não sou bem-vinda nessa casa. Pra que eu vou insistir em continuar aqui? Nunca ninguém falou que você não é bem-vinda aqui. Não. Só me proíbem de comer, de tomar banho, do básico. Tamara, o que eu posso fazer se é ele que banca? Ele tem direito de exigir. Mãe, a questão é que não é só ele, tá? Eu não tenho direito de dar um copo. A senhora não tem obrigação de me bancar, eu concordo com a senhora. Mas o fato de você, como mãe, me proibir de tomar um copo de leite porque eu não paguei, porque eu estou desempregada? Olha, a senhora vai me desculpar. Eu não sou a filha que gasta o dinheiro em balada, eu não sou a filha que fica farreando na rua. Nunca fiz isso, muito pelo contrário. Eu sou a filha que sempre estudou e sempre tive o meu dinheiro. Estou desempregada agora e não posso nem comer. Já falei com o Pedro, a mãe dele já vem, ó, de dias, falando, vem, pode ficar aqui. É absurdo o que sua mãe faz. Ela também acha absurdo. Então eu estou indo pra lá. Você vai pra casa do Pedro? Pra casa de namorado? É. E você acha que isso existe a possibilidade de dar certo? Mãe, não está dando certo eu continuar na sua casa enquanto você só olha pro filho que te dá dinheiro. Estou indo e olha que eu vou te falar a verdade, estou indo tarde. porque se fosse outra pessoa já tinha ido embora há muito tempo. E eu oro e peço a Deus que dê certo lá, porque senão eu não sei nem o que vai ser da minha vida, né? Então, esse aqui é o problema. Você faz essas besteiras, como sempre, e depois volta. Aí eu tenho que te socorrer. Fica tranquila, mãe, que se eu precisar de ajuda, você vai ser a última que eu procuro, tá? Mas, ó, se precisar, pode me buscar, pode me procurar, porque eu vou estar aqui sempre, tá bom? Tchau. 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 Tchau.